Mereces a felicidade Disse certa vez Rui Barbosa Maior que a tristeza de não haver vencido É a vergonha de não ter lutado Baseado nesta frase Te peço de coração Como um amigo Que talvez nunca vá te conhecer pessoalmente Ou até vá, Deus sabe de tudo Não foge dos teus problemas E não te acovardes jamais Creias que mais cedo ou mais tarde As coisas se resolverão E voltarás a ter em tua face O sorriso que sempre tiveste Hoje o recadinho que te dou é este Bem curto, contudo, o faço Em nome de um grande amor que sinto por ti Afinal, somos amigos e irmãos em Cristo Jesus A vitória já é tua Confia nisso e celebra Todavia, celebra com alegria Essa vida de Deus que borbulha em ti Sem parar Mostrando-te que és uma pessoa vencedora E que merece sim a felicidade Que Deus te abençoe Te proteja E continue cuidando direitinho Do teu coração A vitória já é tua A vitória já é tua A vitória já é tua